E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo, mas ainda agora né, vocês já sabem das novidades Se não sabem, procuram um vídeo aí, nosso green card chego do cano volante E a gente tá indo na Mini, nesse momento, pegar o novo carro Eu tava querendo chegar cedo porque tá ficando escuro logo cedo né Então eu talvez não tenha sol, tô olhando aqui pro sol pra ver se ainda tenho claridade pra gravar lá Mas vamos lá, vou tentar mostrar pra vocês um pouco do carro Já recebi uma mensagem do vendedor e ele acabou de dizer que já tá pronto pra pegar Hoje eu estive lá pela manhã pra ele se assinar o contrato Já deixa o dedo no like Se você é novo no canal, já se inscreve aí no canal Se você quer saber de toda a minha trajetória Desde que eu cheguei aqui, tem uma playlist que eu vou deixar aqui embaixo Que é desde o primeiro vídeo que eu postei aqui morando nos Estados Unidos em 2015 Fica de olho lá Se inscreve aí no canal, já se inscreve aí no canal Chegamos na Mini Cadê o novo carro Eu pensei que era onde tava aqui do lado Esse aqui, mas tá sem placa E hoje pela manhã eu vim aqui pra deixar tudo ok Então vamos entrar Pegar logo esse carro Olha só Eles falaram Por causa do Covid Eles já lavaram o carro O carro tá todo pronto Tanque Cheio O carro tá tudo bom É só andar O carro já tá com a fitstoria pronta Então vou parar só na frente ali Só pra pegar minhas coisas que tá na caminhonete E a gente ir E eu vou dar uma filmada pra vocês só do lado de fora Uau Rapidinho aqui Deixa eu estacionar Deixa eu mostrar pra vocês o carro Lá de fora Rapidinho E aí Lucas Bonitinho né Tá tudo pronto O tanque tá cheio Tá tudo ok Olha aí gente Esse é o novo carro Depois eu vou fazer um vídeo só com o review dele aí Mostrando a vocês ele por dentro, as funções O painel é show de bola, bem diferente daquele outro Vou pegar minhas coisas e a gente vai dirigir até em casa Deixa eu pegar minhas coisas aqui Lucas Vamos ver agora Vamos até em casa agora Porque é a primeira volta no carro E com vocês Não tem andado nesse carro não Tem andado no test drive né Vamos passar as primeiras impressões Primeira impressão é que o carro é todo arrochado Só Agora dá pra gente ver Uhum Cheirinho de novo Tirar Esse tapete do meu pé aqui Porque tá escorregando E já notei que ele desliga Quando a gente aperta o freio e o carro tá parado Ele Ele desliga né É um modo econômico Esse carro nem precisava disso Porque Ele é tão econômico Sexta-feira Sexta-feira tarde é trânsito meu filho É trânsito Tá pensando que já testa motor essa hora Olha aí Travada Saindo aqui Opa A mulher deixou botar a carinha aqui Uh Vamos lá Fazer a volta Vamos pra casa Gente eu não sei se vocês conseguem ver esse painel Muito mal O GPS ele fica exatamente aqui Eu não preciso tá olhando aqui pro lado Eu só olhando aqui Eu dou conta do recado Olha Que massa Ele diz o speed limit Que é a velocidade É Que é permitido nessa via Poxa A gente fica bem encaixadinho no banco Demais Eu vou fazer algumas configurações nele Quando chegar em casa Porque aqui Aqui mesmo aqui no painel Tem como a gente Mexer a parte esportiva dele Deixar ele mais Mais arisco Vamos dizer assim E o nome dessa cidade é Pibari Essa rua aqui gente É cheia de concessionárias Tem a Mini Tem a Ford A BMW A Porsche Tipo a avenida das concessionárias E eles já encheram o tanque pra mim E aqui tá dizendo que a autonomia do carro 459 milhas Só que não tem ninguém aqui Eu vou dar uma apertada aqui Uau O outro Eu já senti assim Que O que eu tenho lá em casa O meu outro Mini Ele é um carro mais Vamos dizer assim Mais Suspensão mais dura Ele dá um áudio mais esportivo Do que esse aqui Pelo menos até agora Mas qualquer dia ainda Eu vou botar ele pra andar com o Luca Luca Dirigi em outro E a gente só vai dar um arranque Pra ver qual é o carro Meu Deus Ah meu Deus Parou Parou no meio da pista Tá parado Ele não sabe nem pra onde vai Ele não sabe nem pra onde vai Esse GPS dele Ele não tem conexão com a internet Então ele não dá o Ah uma coisa que eu notei agora Diferente Uma observação que eu vou falar A borboleta do meu carro Esse dedo aqui Você baixa a marcha Aqui Você sobe Só que ele faz isso Tanto na esquerda Como na direita Você Aqui você baixa a marcha Aqui você sobe Aqui não Eu tô vendo que já tem um Um negativo e um positivo aqui É um pra subir E o outro Pra descer a marcha Vamos saindo por aqui Devagarinho Ó Entra um Sai um Calma Meu filho Calma Que a gente não sabe nem como é que tá Quando você usa o celular do aplicativo Ele diz O congestionamento Aqui não tem congestionamento Porque não tem internet Eu tava com medo de chegar lá E não dá tempo de gravar nada O sol Tá se pondo agora Agora eu tô vendo aqui na minha lateral Tava ceguinho Então é isso galera Depois eu vou fazer Não vou encerrar o vlog agora não Vou gravar outras coisas Mas Depois eu vou fazer um passeio maior com vocês Gente Eu dei uma apertada aqui Ele tem três modos Ele tem um modo Econômico Ele tem Que é o modo green Que ele tá aqui Que ele faz 448 milhas Nesse modo Se eu passar pro modo esporte Pro mid Ele já sai de 448 Pra 395 E no modo esporte Olha o nervoso A autonomia voltou Pra 448 Mas a gente com o tempo Que vai apertando o pé aqui Ele vai falando a real Vai Corrigindo essa autonomia Eu cheguei aqui Pra pegar a Letícia na approach Olha Abriram uma Um smoke shop aqui Isso aqui era uma loja de De roupa Que vendia Trocava roupas Fazia aqui O maior escambo com roupa Essa loja E fechou Durando a pandemia E abriu essa loja aqui De Abriram um smoke shop Mas não é aqui Que vende o cannabis não E quando a Letícia chegar aqui É ela que vai Dirigir o carro Vamos ver As primeiras impressões dela Ela ainda não dirigiu Ela andou comigo Lá naquele carro branco Conversível Mas ela não dirigiu ainda Apenas o meu 2008 Né Ela disse que desce já Quando ela chegar Ela vem aqui pra dirigir Ela tá vindo aí Botou ela pra dirigir Eita Tô no chão Setei no chão Levanta aqui Limpara, tá? Limpara E aí Cheirinho De novo, né? De novo Vamos ver quais As primeiras impressões Como é que liga? Pé no freio aqui Pra baixo assim? É, pra baixo pra cima Pra cima Pra cima É pra baixo E pra cima? Não Pra baixo Ele só acende as luzes Pra cima Ele toca fogo no motor Ah, ok Vamos lá Tem que me morro Tá E como é aqui? E aqui é o seguinte Pronto Você tem Não É Você tem que apertar do lado Botão no D, né? Tá Ele não anda Ele só faz assim É Só um triptronic Assim Tá esperando O que é que tá achando o carro? Muito pouco Muito pouco Responde Igual a Você vai que o urso Mais confortável Um pouquinho, né? Mas ele também Não é totalmente Não É Você sente que ele é um pouquinho duro Só que o outro tá mais duro Só que esse aqui é mais confortável É E o pé? Você tá dirigindo Um modo de esporte Responde Responde Pisou Sala Gostou da qualidade do som? Gostei Gostei Tem uma qualidade de som muito boa, galera Eu não sabia que esse som era assim Quando eu botei umas músicas Aqui no Spotify Só pluguei Ele já conectou Vixe Qualidade muito boa É muito bonitinho Estamos apaixonados A gente vai comer Vamos comer alguma coisa aqui No Texas Os meninos não quiseram vir com a gente Curta seus filhos Enquanto eles não são adolescentes, né, Lê? Pode E depois fica só a gente A gente colocou o nome E tem que ficar esperando no carro Ela vai mandar um text message Dizendo Quando a missa tá pronta A gente espera Ela disse quanto tempo, Lê? Uma hora Uma hora? Sério? Putz Exatamente uma hora depois Chamaram Meu Deus Vou botar a máscara aqui Que a gente vai entrar no restaurante I followed you I followed you At the window I passed by nothing for so long I picked you up And tried again It's time for me to go solo You never cared about me, did ya? That's why it's hard to understand Yeah Say what you wanna say I wanna hear it But I Don't understand Why you're feeling so emotional Do what you have to do Break the things around you But I Don't understand Sábado pela manhã Sábado pela manhã, gente E eu já tava começando a editar esse vídeo Mas eu resolvi Informar algumas coisas pra vocês A respeito desse mini Não desse Seguinte Eu sei que iam surgir várias perguntas dessa Quanto custou esse carro? Quanto é que tá custando esse carro pra mim? Vou lá falar pra vocês Isso aqui é um leasing Não é uma compra A gente vai usar ele por Três anos Trinta e seis meses Eu posso dirigir Trinta e seis mil milhas Trinta e seis mil milhas Nesses três anos Então O que é que eu posso passar pra vocês? Seguinte Eu dei três mil dólares de entrada Esses três mil dólares custou A entrada do carro A placa do carro Vistoria Tudo, enfim Todas as taxas que eu tinha que pagar Pro governo Estão dentro desses três mil dólares Inclusive a primeira prestação Quanto ficou a prestação desse carro? A prestação desse carro ficou Trezentos e noventa dólares Inicialmente ia ficar trezentos e noventa e seis Mas quando a gente chegou lá Baixou pra trezentos e noventa dólares Eu poderia sim Ter aumentado o número de milhas Pra quinze mil milhas por ano E Mas Enfim A gente fez apenas com Com doze mil milhas No ano Vai ser suficiente pra gente Até porque Esse carro aqui Esse carro vai fazer dois anos Que eu tô com ele E eu rodei doze mil milhas apenas Então eu não rodo muito E tem outro carro Pra que a gente roda Tá entendendo? Esse sistema de leasing É interessante Mas pra ser o segundo carro Por exemplo Se a gente for fazer um dinheiro extra Agora na entrega Que eu tô querendo fazer Eu não vou usar esse carro Eu vou pegar esse carro Entrego pra Luca E pro trabalho E faço no carro dele No Corolla Tá entendendo? Então Tem como a gente Organizar as coisas Sobre o outro Na hora que eu tava falando A riu a bateria Exatamente eu tava falando Desse Mini aqui O que é que eu vou fazer com ele? Seguinte É Tenho algumas alternativas É Eu coloquei uma foto dele Lá no grupo do Mini Que eu participo E Duas pessoas já mostraram Interessado no carro E eu disse que não tava nem vendendo As pessoas que perguntaram Se eu ia vender o carro Se eu ia vender o carro ou não E Hum Vamos dar cheiroso Muito gostoso Olha Isso aqui Deixa o carro bem cheiroso Então essas pessoas me perguntaram Se eu Se eu ia vender o carro Como é que eu ia fazer E de antemão Eu disse que tava pensando Mas Como aquele carro é um lease Eu não consigo mexer no carro Não mexer Tá tudo original Tá tudo bacaninha Tá tudo bonitinho Só que eu queria fazer algumas alterações E o carro pra fazer a alteração É esse aqui Então eu vou ver se eu consigo Manter esse carro aqui em casa E outro Esse carro pra Lara dirigir É bem melhor do que esse O pedal desse aqui De acelerador É um pouco pesado Ele responde mais E como ele tem aquele modo econômico O carro fica um pouquinho Mais Mais inchado Então pra ela seria Ideal Porque você aperta E ele não corre de vez Pra ela Aquela ali seria Ideal E eu vou dar uma limpada Nisso aqui agora Tentar Faste essas folhas pra cá Tentar não Vou ter que fazer isso Faste essas folhas pra cá Pra gente Colocar Esse carro Nesse local Porque ele é pequenininho Então ele vai ficar aqui Nesse local Vou colocar os tambores ali Eu já tinha até encerrado Mas fica mais Essas informações pra vocês Galera Muito obrigado Muito obrigado Mesmo A todos Pelo carinho Pelas mensagens Que eu tenho recebido Nesses últimos vídeos Valeu O canal tá crescendo aí Com a ajuda de vocês E aqui na descrição Tem alguns links Que eu gostaria Que vocês acompanhassem Certo? Então Olha aqui embaixo Se você tem aquele sonho De vir aqui pros Estados Unidos Já sabe Me segue no Instagram Que tá passando na tela Tem um grupo do Telegram Que tá na descrição E eu posso ajudar vocês Vocês sabem Agora Eu já estou com o meu green card Então Se você quer seguir Aquele meu caminho Que eu fiz Não é um caminho rápido Te garanto Mas é um caminho Bem prazeroso Vejo vocês no outro vídeo Fui Tchau